Para a galera que acompanha o AutoRPM, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Sejam bem-vindos de volta ao Aras, que é o quadro que a gente está gravando aqui no Speedway Music Park para mostrar carros de entusiastas da vida real. E hoje a gente está aqui com o Nando. E aí, Mestre? Tudo bom? Tudo certo? Tudo ótimo. E o Nando trouxe para a gente um UpTest. E aí, Mestre? O que é isso? É carro do dia a dia? É de track? É carro de dia a dia. Para levar o filho para a escola, tem a cadeirinha ali atrás. Para levar a mulher para o trabalho, para ir trabalhar. É o carro do dia a dia. É um carro que supre tudo, na realidade. Tem um consumo baixo, um desempenho bom. Sim, com certeza. E a gente alia o gosto com o carro esportivo. Esportivo não, né? Up não é esportivo, né? Tem essas... Mas é um carro muito... É rápido porque é decente, né? Não, lógico. Exatamente. Então, como você só tinha condição, nesse atual momento, de ter um carro... Então, pô, a gente sempre gostou de... Eu sempre gostei de carro, então vamos tentar... Mesclar aí uma coisa e outra. E ele não é inocente, né? Você tem uma coisinha a mais. Não, não é todo original. Então, a gente está falando do Stage 2, né? Stage 2. E filtro? É, não. É remap, né? Remap? É downpipe e filtro esportivo. Ah, animal. Posso dar uma aceleradinha? Deve. Ah, então, galera. Vamos dar uma volta que eu estou curioso para ver esse carro. Eu tenho umas coisas para falar para vocês. Vamos lá, pessoal. Up TSI. Na maldade aqui. Remap, downpipe, filtro esportivo da RS Filter. Mas antes da gente começar a falar do carro em si, eu tenho que falar uma coisa para vocês que, infelizmente, eu acredito que a internet, de muitos modos, ela permite o abobalhamento das pessoas. Porque, às vezes, é muito fácil, assim, você não refletir sobre um assunto, sobre uma determinada situação e começar a brigar e arranjar treta e instigar briga e fazer fofocas, uma coisa e outra. Então, já teve muita treta relacionada ao Up TSI, muita treta relacionada ao Sandero RS. E, galera, clubismo é uma tristeza, eu acho. Porque, às vezes, quando a gente entra para o clubismo, que fica aquela coisa fanática, você deixa de olhar só o que o carro tem de... Você olha para o carro, na verdade, você deixa de olhar para o carro como um carro. Você começa a olhar como se fosse uma coisa perfeita, infalível e inquestionável. E isso é uma tristeza, porque isso entra em uma coisa tão vaga, tão rasa e, tipo, a galera brigando por besteira e falando que é melhor ou pior. Que nem, vamos falar do Up TSI aqui. Pessoal, não é um esportivo. Tem gente que ainda trata como esportivo, tem muita gente que é lúcido e fala, não, velho, não é um esportivo. E eu acho que é importante falar. Estamos andando num carro que eu estou curiosíssimo para ver como é que vai performar aqui. Porque eu já andei muito com o Up TSI na rua, mas nunca andei com o Up TSI na pista. Então vai ser legal para ver como é que o carro anda, como é que ele se comporta. Mas volta àquela questão. Ele tem um motor que é extremamente eficiente, só que isso não faz do carro um esportivo. Porque esportivo não é somente o número de desempenho, de aceleração, de retomada. É o comportamento dinâmico, é só o sistema de freio. É como o carro... Mano, quando você senta no carro, a primeira vez que você senta no carro, é uma relação muito louca. Porque como o carro te recebe, é como você vai ver, vai despertar diversas coisas em você. Então, se é tipo uma coisa de rapor, me sentir acolhido, o volante legal e tudo mais, essa recepção te instiga a curtir mais o carro. Se você se posicionou mal, não gostou do interior, aí você já começa mal, já não começa legal. Então assim, o Up TSI, ele é um carro voltado para o uso do Nando. Ele falou assim, mano, é um carro eficiente, econômico para caramba para o dia a dia. E anda, e anda, não dá para negar que isso aqui anda para caramba. Deixa eu dar uma chicada agora para ver, inclusive, porque eu quero ver o que é um Up TSI Stage 2, que eu nunca andei, nunca acelerei num Stage 2. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos sair aqui. Caraca! Olha isso! Velho, o torque é surreal! Uau! Uau! Malandro! Ok, não é um esportivo. Mas, senhoras e senhores, se a gente está falando de um consumo de 20, 22 na estrada, andando de boa, e esse desempenho, eu estou vendido. E aí que está? E aí que está? Olha só, eu sou o cara que gosta de dirigir com o giro lá em cima, eu gosto muito de Civic S, eu acho incrível, a resposta é gigante. Eu não acho esse carro aqui instigante. Mas não é por causa disso que ele não é um carro incrível, entendeu? Por quê? O torque desse carro, a força, meu, essa retomada ali agora, e o Nando tirou o fusível ali do controle de tração e estabilidade, ou seja, eu estou sem o... Ele não tem estabilidade, perdão, ele tirou o controle de tração. Junto com o controle de tração, desliga-se o sistema de freio ABS. Então tem que tomar cuidado aqui com as frenagens. Mas, velho, olha isso! Uau! E ele é um carro que não tem nada de suspensão, nada de freio, nada... O pneu é original, tudo no carrinho, ele é... Mas olha, a resposta de ele é boa. Se acelerar muito antes, ele patina, não tem LSD e tudo mais, ele é aberto, diferencial. Mas eu estou impressionado com a forma com que esse carro caiu em velocidade. O câmbio, ele é bem preciso. A direção, ela não é... Ela é boa, ela não chama atenção para nenhum lado nem outro, assim. Ela responde bem, facilita a vida do carro em trecho curtinho, hot lap, mas isso aqui, você tem que ir manejando o pneu e o pedal no acelerador. Velho, que legal! Que legal poder conhecer o UpTSI nessa condição. Olha! Olha, no que de pula! Uau! Legal, legal! Eu entendo o que o Nando diz. A resposta do carro, ela é muito bacana. Eu, honestamente, nessa configuração aqui, não me sinto muito à vontade para acelerar tudo com força e tudo mais. Você sente que tem uma rolagem de pneu ali. Acho que a suspensão do Up, ela é super curtinha de curso, mas velho... É entre 2 e 4 e 500 ali que ele impressiona. E a relação de marcha é super longa, o freio absurdamente eficiente. Uma coisa que é legal, controle de tração e freio ABS, em muitas vezes, em muitos casos, eles podem ser utilizados para você esconder um comportamento dinâmico do carro meio desequilibrado. É possível você fazer isso. Ah, o carro tende um pouquinho mais para um lado, para o outro, o ABS esconde esse tipo de coisa. Ou controle de tração, mais de estabilidade do que de tração. E o Up, com tudo desligado aqui, ele é um carro que vai reto. Eu que dei uma sacudidinha ali. Então, mais uma vez, assim, não é à toa, né? O carro, muito bem em teste de colisão. Pessoal, que carro bom. Que carro... Eu acho que a Volkswagen, ela deu um passo na parte de eficiência com esse carro aqui, tipo... Muito impressionante. Muito impressionante. A tecnologia do motor, TSI, pessoal, 3 cilindros, não é qualquer coisa? Galera, sem comentários. Sem comentários. Muito bacana. Queria agradecer o pessoal da RS Air Filter. Queria agradecer o Nando por ter emprestado o carro. Lembrar vocês que tudo que a gente faz aqui só acontece com o apoio da PNELFREE.com. Então, o cupom ARPM10 te dá 12% de desconto em todos os produtos do site da PNELFREE.com. E o cupom ARPM10 te dá 10% de desconto em todos os produtos do site da RS Air Filter, pessoal. Então, fiquem ligados e... Não parecerá... Olha a retomada aqui, ó. 70, 80, 90, 100... E olha como... Velho, o carro é muito... Aí que tá, né? A gente fala de um upzinho, um carrinho muito pequenininho e tudo mais... Mas você sente que o carro é bem feito, é bem pensado, é bem estruturado. Chega, eu vou colocar o carro pro Nando Andar. E ver o que ele acha, o que ele vira no nosso tiratempo. E ver o que ele toughera que acha que as bescharem... Um, o tempo que sois lá. Um, outro 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 outra 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 outra. Faz nada, hein? É per artık, ó? Tavor tanto demais do dia! Dévkiplace do... Dévkiслиmo é under o trabalho por lá, na mesma outra 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 coisa. E um, noite, então estamos com a pelたい outra 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 ou outra 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 coisa. O que deu uma matada no desempenho do UP-TSI foi o pneu Michelin de perfil alto sem proposta esportiva. Isso impediu que o UP-TSI freasse mais dentro das curvas, contornasse as curvas com mais velocidade e não distracionasse nas reacelerações saindo das curvas. É impressionante como um simples jogo de pneu faz toda a diferença no carro. No site da Pneufrio.com, por sinal, existem opções com mais apelo esportivo para quem tiver interesse. Potencial o UP-TSI tem. Ainda assim, ele não fez feio dada sua proposta civilizada. E fiquem ligados, senhoras e senhores, semana que vem encerramos o Ara com o Fiat Marea 2.0. Até lá!